Oi, taurinos! Vamos lá pra leitura de romance de vocês. É pra quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em touro. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal. Tá bom? Vamos começando logo, tá? Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Lembrando que pode ser que não seja pra você leitura, porque não ressoa toda semana pra ninguém, tá? Tem semana que não vai ressoar pra você, tá? Então se começar a sair um assunto aqui que você não tá entendendo, ou você tenta botar na tua realidade e não faz sentido, foca, Camila. Pode ser que não seja pra você ou vai acontecer no futuro. Cuidado, hein? Pra vocês no fundo do baralho, vamos lá começar, né, gente? Não esquece de ver os outros signos do seu mapa também, tá? Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Tem que fazer uma pastal pra saber. Em todo vídeo eu deixo na descrição um link pra vocês fazerem uma pastal, tá? Dá uma olhada lá depois. Poxinol, cobra, sapo e a carta do Dragonfly aqui. Vai ter uma... tem uma raposa aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui no meu celular, gente, que eu tô marcando pra consertar o ar, gente. Meu ar tá ruim. A mulher tá falando aqui, só que eu não posso esperar a pessoa responder antes de começar os vídeos. Vamos lá. A Touro, eu já fiz uma leitura parecida com vocês durante semana, tá? Tem uma pessoa aqui. Eu tô sentindo que a maioria de vocês são esse roxinol aqui, tá? Então vocês não tão percebendo. Pra quem tá ressoando. Aí vocês vão descobrir no futuro. Tem uma pessoa que tá perto de você aí, até de uma forma metafórica, digamos assim. Não é uma pessoa que você lida o tempo todo, tá? Tem uma pessoa perto de você aí, Touro, que não... Tem um ciúme absurdo de você. Tem um ciúme muito grande de você. Né? Ou tiragem de romance. E não tá deixando ninguém se aproximar de você. Ou não quer que ninguém se aproxime de você. Porque tem gente aqui que gosta de você e quer ficar com você. Aqui, de repente, até uma conexão já tá na tua energia. E tem um ciúme, assim. Essa carta fala de choro, inclusive. Um ciúme de você. Então eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que tem uma conexão. Você tá no trabalho. Tem lá uma galera que você trabalha e tal. E tem uma pessoa do teu trabalho que tá afim de você. Esse Fox aqui. E, por alguma forma, essa cobra descobriu. Outra pessoa que também tá afim de você. Então essa cobra aqui tá falando de tudo pra esse Fox não chegar perto de você e investir em você. Tem um ciúme absurdo aqui. Só que você não tá percebendo. Você tá de costas aqui. Entendeu? Então aqui, gente, tá parecido com a tirada de touro de vocês mesmo, né? Na semana passada. E a tirada de aquário que eu fiz há pouco tempo. Então se você tem aquário forte no mapa, mas... Pode ser que seja pra você. E tem alguém aqui que obviamente não tá gostando desse ciúme todo. Porque a pessoa tenta chegar perto de você e não consegue. Por causa dessa pessoa. Claro que claramente aqui as duas pessoas estão apaixonadas. Tá na cara, né, gente? As duas pessoas estão apaixonadas pela mesma pessoa. Por você. Hum, que lindo, hein, ó. Tá podendo, hein. Dá uma conexão pra mim aí. Dá uma conexão pra mim aí, touro. Tô querendo uma. Tem um ciúme em você. Aí você pode ser uma dessas duas pessoas também. Porque a tirada, ela pode, você pode ser qualquer pessoa na situação. Por mais que eu foque em um personagem aqui. Você que vai saber. Mas a maioria de vocês é essa pessoa aqui. Você tá alheia a situação. Você tá de costas pra isso aqui, ó. Você tá falando tuas coisas. No debaixo de dois, você não deixa ninguém chegar perto de você. É um ciúme. É um ciúme. Vamos ver com o oráculo aqui. Toda terça e quinta eu faço live, tá, gente? Nessas lives eu bato papo com vocês e faço leituras pessoais. Você paga 20 reais somente. 20 reais, gente. Eu faço uma leitura pessoal pra você na live. Espíritos, animais, tarô e anjos ancestrais. Um direcionamento ali pra você. Claro que é uma coisa mais simples. Mas Espíritos, animais, já sai bastante coisa. Então, quer participar da live? Bota aí uma notificação no seu celular pra você não perder. Porque, assim, eu faço lista, tá, gente? Claro que às vezes a lista, ela enche rápido. Então, se você quer fazer essa leiturinha lá comigo, tenta chegar às 6h30, 7h, assim, tá? Pra você não perder. Eu vou tirar o Cosmic Insights. É toda terça e quinta, 6h30 da noite, tá? Mercúrio retrógrado. Problemas eletrônicos, de comunicação, problema de comunicação, revendo tudo. Aqui tem uma coisa de falha de comunicação. Mas eu tô sentindo uma coisa aqui, Touro, de... Tem uma coisa velada. Essas duas pessoas aqui amam você, mas tem uma competição velada. Ninguém fala nada pra ninguém. Mercúrio retrógrado pode simbolizar falha de comunicação. Então, vem dizer que essa tua conexão... Você já tem uma conexão, Antônia, de que tenta falar com você, mas essa pessoa atrapalha. De alguma forma. Não. Não é o tempo certo. A pessoa não quer que você... Nossa, tem um ciúme bizarro aqui. Vou tirar o Soul Coaching aqui. Vamos lá. Touro, tá nos bastidores, só que você não tá vendo. Eu já fiz tiragem... Inclusive, nessas tiragens que eu faço nas lives, tem vários seguidores meus que fazem lá tiragem comigo lá na live. Já saiu essa situação da tiragem nas pessoas. Uma conexão que tá na tua energia, que tenta falar com você e não consegue, porque tem um sabotador atrapalhando. Saiu na leitura de um monte de gente que fez live comigo. Tá vendo que eu tô ressonando com a galera? Pera aí, rapidinho. Agora o que eu tô lembrando. Já peguei vários... Vários, vários, vários. Acho que mais cinco ou seis pessoas. Eu faço live há pouco tempo, né? Viu como é que tá ressonando com a galera? Pode ser que a pessoa também. Soul Coaching vai pro tarô. Compaixão. A vibração da compaixão brilha através de todas as suas células. Eu tô achando falta de compaixão. Não sei que me deu uma coisa de falta de compaixão. Essa pessoa eu acho que não é uma pessoa legal. Me dá a energia dessa cobra aí. Essa pessoa que tá com ciúme de você. Que tá deixando ninguém chegar perto de você. Mas eu me moldo de ciúme. Aqui, ó. Fechada. Essa pessoa que não aceita, ô touro. Que qualquer pessoa chegue perto de você. A hoxa faz uma coisa fechada. Essa carta fala de limpeza também. Ai, meu Deus do céu. O que que eu falei pra vocês? Touro, você tem uma conexão de alma na tua energia já. Essa pessoa que tava... Tem uma pessoa que tava atrapalhando aqui nos bastidores. Imperador com Imperatriz. É essa pessoa aqui que tá afim de você. Tem uma pessoa atrapalhando. Falei pra vocês, viu? Tá afim de você. Força. Eu tenho força interior profunda e vitalidade gloriosa. Essa situação vai se resolver. É isso que eu tô sentindo com essa carta aí. A morte falta de finalização. A pessoa que não quer que ninguém fique um acento. Morte falta de finalização. Só que tem essa tua conexão aí que gosta de você. Já percebeu. O diabo. O diabo. Eu sabia que não é uma coisa boa. Tem uma maldade aqui o touro. A morte. Embalha essa pessoa. Toda vez que chegam e tentam falar com você, essa pessoa dá um jeito de atrapalhar nos bastidores. Morte falta de finalizações. O julgamento. Tá aí. A tua conexão já percebeu. O julgamento é a hora da verdade. Que tem uma competição velada aqui. Obviamente essa cobra não fala pra esse fox, né? Igual de você. Mas a fox já percebeu. Porque ele tenta o tempo todo atrapalhar esse fox e falar com você. O nove de espada é uma preocupação extrema aqui. O diabo. Dez de paus é um peso. Essa pessoa faz maldade o touro. Faz maldade. Essa catafá também cria um monte de dificuldade. É o valeu de espada de um corte. Ai, de paus é um nove de espada. Tem uma paixão por você. Tem uma paixão por você aqui, o touro. Não dorme pensando em você. É até uma obsessão até, eu acho. A de paus é de paixão com o diabo. Sete de ouro. Três de ouro. Três energias aqui, tá vendo? Seis de ouro fala de ajuda. A justiça aqui com o diabo. Essa pessoa tá com carma pesado aqui. O diabo quando a justiça sai pra mim fala de um carma pesado. Essa pessoa faz maldade nos bastidores, touro. É a mesma pessoa da outra leitura que eu fiz, essas últimas aí. Ela tenta fazer ninguém chegar perto de você, mas é de uma forma maldosa. Só que tá ferrada com carma. Tá ferradíssima aqui. É que ela tá de comunicação. Fala mal de você, pra fazer as pessoas desistirem. Aqui pode até ser uma ex ou uma ex. Tá? E você tá totalmente na lei. Você não tá vendo? Tá nos bastidores? Os amantes. E tem amor. Porque essa pessoa ama você. Mas não justifica fazer isso. O mundo. Tá vendo? O amante com o mundo é uma pessoa... Essa pessoa aqui, ô, touro. É a sua conexão verdadeira de almas. Que tá tentando ficar perto de você. Não consegue com essa pessoa aí. Amante é uma conexão de almas aqui. Mais uma. Sacanagem, né? Dez de ouro. Pode ser uma pessoa da tua família. Ou da família dessa pessoa. Pagem de pau. Você tá focado no trabalho. Você não tá prestando atenção, touro? Porque você tá focado no teu trabalho. Isso aqui tá acontecendo de bastidores. Você vai ser totalmente alê. Porque você tá com outras coisas na cabeça. Você vai acabar com a prosperidade financeira. A morte. Gente, bota alarme pra lá. Pra você não perder a live. Eu já peguei isso nas consultas das lives dos meus seguidores. Nas lives que o povo que fez lá consulta comigo. Dez de copa. A pessoa que não quer ver vocês felizes no amor. Se você é sua conexão aí. Eu vou chamar sua conexão de raposa, tá? Dez de copa é um ápice no relacionamento. Justiça. Cada um vai colher o que plantou aqui. Olha só, touro. Eu tô sentindo que essa pessoa fez muita sacanagem de bastidores. Você vai descobrir. Tá ferrada essa pessoa com carma. Deixa eu só ver aqui se a mulher moça respondeu, gente. Não. O louco com o ar de copas. Tem amor. Aqui tem choro. Essa pessoa sofre por você. Gente, olha. Se você não sabe quem é. É uma pessoa toda que disfarça muito bem. Porque essa carta pra mim faz de choro. Tá vendo? Tem umas lágrimas caindo aqui. Sabe? Olha. Literalmente um olhinho chorando. Não sei se vai dar pra ver. Literalmente. Olha aqui. Ela chora pra você. Esse desequilíbrio emocional, a sua conexão já percebeu. É claramente a próxima a sua conexão também. É próximo dos dois aqui. Essa carta fala de choro também. Tem muita gota aqui. Essa pessoa já mostrou desequilíbrio emocional pra tua conexão. Então, sem falar nada, a sua conexão já percebeu que essa pessoa tem amor com você. Não precisa nem falar nada. Tem um choro. Um incômodo. Ela demonstra o incômodo da tua conexão falar com você. Entendeu? Um incômodo fora do normal. Três de ouro, três pessoas envolvidas. Três de ouro é triângulo. Triângulo, gente. Só que uma terceira parte tem energia da cara do diabo. Olha só, sabe o que eu tô achando aqui? Que há uma grande probabilidade, pra maioria de vocês, de ter te difamado nos bastidores. Você não vale nada. Você é isso. Você é aquilo. Só pra todo mundo desistir de você. Se teve mais gente. Eu tô sentindo que por enquanto só a sua conexão. Maldade. Isso é capaz de maldade. É uma maldade aqui. É por isso naquela outra tirada de touro que eu fiz. Falou, ó, essa pessoa é estranha. Tem uma pessoa que morre de ciúme de você, mas é estranha. Por causa disso o quê? Na verdade, a sua conexão é outra pessoa. O quê que eu falei na última leitura de... Acho que foi a última leitura de touro. Uma das últimas aí. A tua conexão mesmo não é essa pessoa. É essa daqui. Que parada, hein, touro. Que parada. Mais uma aqui. Força com rei de ouros. Com uma sete de copa. Essa pessoa pensa alto com você. Pensa em namorar com você. Então, por que que você é a força com o rei de ouro? Essa pessoa tá tentando se segurar aqui porque ela quer eliminar a tua conexão primeiro antes. Fazer a sua conexão desistir de vez pra poder te pedir namoro no futuro. Por isso que ela tá se segurando agora. Até que eu falei uma confusão aqui. Nossa senhora. Eu amo quando eles vão confirmando. Cinco de pausa, a carta da competição. Eu amo quando eles vão confirmando. Compete. Nossa. Touro. Eu vou até botar no título do vídeo. Touro, passe uma conexão pra mim. Pô, você tá podendo, hein, cara? Tá podendo, hein? Caraca. O julgamento. Deixa nos comentários aí. Alguns de vocês já descobriram, tá? Descobriram aí. Gostei. Nove de ouro, a cada independência. Ah, e a tua conexão Fox, né? Aí, esse Fox aqui é, pelo visto, eu não posso nem contar com essa cobra aqui pra falar com o touro. Porque também tá afim da mesma pessoa. Nove de ouro é independência. Eu vou ter que tratar essa conexão aí sozinho. Então, claramente, ô touro, esse Fox pediu ajuda pra essa cobra de alguma forma. Pra ajudar na conexão dessa pessoa com você. Mais uma. Sete de ouro fala de pausa, pra análise. Ah, e o diabo. E o julgamento. Aqui é uma pessoa percebendo a maldade de alguém. Então, aqui, touro, há uma grande probabilidade também dessa tua conexão aí, já tava interessada em você há muito tempo. Só que essa pessoa atrapalhou por um bom tempo. Por isso que vocês não tão juntas ainda. É uma pessoa que, tua conexão confiava. Sua conexão se abriu pra essa pessoa. Pô, que eu tô afim de touro. Ah, mas touro não vale a pena. Touro pega geral, trai todo mundo. Diabo faz maldade. Aqui é alguém percebendo com o julgamento que alguém é maldoso. Mundo, pra finalizar o tarô, porque não tem muito o que falar, né? Já falei tudo. Vou tirar o anjo do romance e outro oráculo de romance. Fiquem aí, tá tudo. Sete de espadas invertido. Sete de espadas invertido é quando uma pessoa é pega, mentindo, sacaneando. Aqui é quando a pessoa é pega, quando ela vem invertida. Então, aqui, tem uma pessoa que vai se ferrar aqui. Tá ferrada com karma aí, ó. Carta das amizades. Quarta de paus. Ai, é sério que caiu? Ai, peraí, gente. Ai, ai, de espada invertida. Ai, de espada invertida, fala de mentira. De fake inicio. Nossa senhora, essa pessoa mente. Nossa senhora. Por isso que aquela outra tiragem saiu isso. Página de copo. É uma pessoa mentirosa. Mentirosa. Vale nada. Pra finalizar o tarô. O imperador com cinco de ouro. E o oito de ouro. Tá. Vamos lá. No momento, a sua conexão não deu em cima de você também. Não te chamou pra nada. Não voltou pra você. Porque eu conheço a pessoa que quer voltar. Também por outros motivos. Porque tá focado num trabalho e carreira. Igual você tá focado num trabalho e carreira. As ambas das páginas estão focadas. O temperador. O cinco de ouro. E o oito de ouro, que é cada trabalho. Ó, tem um planejamento aqui com dois de paus. Carta da criança. Página de ouro. O que que tá acontecendo? Pra algum de vocês com a tua conexão, que é casado com alguém. Ela tá fazendo mais hora extra. Trabalhando mais pra juntar dinheiro pra ir embora de casa. Por causa dos filhos também. Então, pode até ser que no início aqui. Essa pessoa aqui ficou assim pro foco. Você vai terminar teu casamento? Não termina não. Continua nesse casamento. Vai sair de uma situação estável pra ficar com o ruxinol. Não precisa se arrepender. Entendeu? Então, por muito tempo, essa pessoa, conexão. Se tá num casamento, permanece no casamento. Porque essa pessoa influenciou ficar. Só que agora não vai mais não. Tô juntando dinheiro pra ir embora. Tá bom? Então, aqui é isso aqui que tava atrapalhando. É um dos motivos que tava atrapalhando aqui. Anjos do romance. Co-dependência. Vícios que estão afetando sua vida maior. Essa pessoa tem uma obsessão por você, cara. Tem uma obsessão aqui. Ai, gente. Sozinha. Carta da máscara. Sempre cai essa carta nessa tiragem, né, gente? Engano. Nessa relação, uma das partes veste uma máscara de engano aqui. De mentira. De sacanagem, sabe? Reconciliação. Alguém do seu passado está voltando pra sua vida. Algum de vocês é uma pessoa que quer voltar pra tua vida. Essa pessoa tava atrapalhando. Tem uma coisa de distância pra algum de vocês também, tá? Vou tirar um outro oráculo aqui. Deixa eu ver se é onde eu enfiei ele. Cadê aquele de romance? Só tá aqui. Quero rapidinho. Love Messages. Você é tão esperta. Você realmente... Sua inteligência realmente me conquista. Você é tão esperta e eu adoro as nossas conversas. Eu tô sentindo que essa cobra aqui vai entrar em contato com você em breve. Pra conversar com você. Como é que você tá, Touro? É uma pessoa próxima a você também. Cuidado, hein? Ah, se jogando. Isso é um jogo pra mim. A forma como eu tô agindo, respondendo, apostando, pra poder chamar a sua atenção. Essa pessoa, no momento, tá tentando chamar... Essa pessoa aqui, que claramente você conhece também, Touro, é uma pessoa que às vezes faz, por exemplo, stories na rede social e tal, pra chamar a tua atenção, pra você puxar assunto. É a que quer chamar a tua atenção agora, ou vai passar a chamar mais. Então, múltiplo de vocês é uma pessoa que você tem em rede social aí, ó. Nossa, essa pessoa tá desesperada, com medo de perder pro imperador, com a tua conexão de fato. Você me machucou. Tudo que aconteceu me machucou muito. Eu preciso de mais tempo. Você me faz sentir em casa. Estando com você me lembra os tempos simples. Você me traz alegria e paz. Ah, que bonitinho. Tá bom, Touro? Então, assim... Essa pessoa vai ser desmascarada. A justiça aparecer várias vezes e fala de uma coisa assim, de uma intervenção divina. Agora, prepare-se que muito provavelmente essa pessoa aí... Porque provavelmente sua conexão vai falar com você no futuro. No futuro, acho que breve. Essa pessoa pode ter falado muita coisa feia de você. Você vai ficar de cabelo em pé. Tá, mas tem uma disputa aqui. Mas você tá focadíssima nas suas coisas. Você não tá nem prestando atenção nisso. Se você sabe quem é a conexão essa aqui que ama você... Você até gosta dessa pessoa. Mas você não tá focando nessa pessoa muito no momento, não. Tá uma coisa de trabalho, carreira, que estudo. Bom? Deixe nos comentários a situação de vocês. Tá? Gente, live terça e quinta. Bota aí um alarme no celular pra você não esquecer. De repente pode sair isso aqui. Eu não posso garantir que vai sair. Porque eu deixo o universo falando o que eles quiserem. Mas pode sair isso aqui. Eu já peguei várias leituras lá na live. Um monte de seguidão mesmo tá passando por isso aqui e não tá sabendo. Não estava, né? Tá bom? Então é isso. Beijinho. Até semana que vem. Conta tiragem de romance para Touro. Tá? Beijos. Tchau.